Leste Online na Azul, estamos aqui na Rua Padre Francisco de Toledo, conhecido como a Rua da Feira de Sábado Os buracos aqui, os transtornos ainda continuam, olha o tamanho dessa cratera aqui nessa via E logo mais à frente, também um buraco bem atravessado que estarei mostrando a vocês Cratera bem funda que vocês observam aí, com motoqueiros e também motoristas aí podem sofrer com esse buraco tão quanto enorme Mais à frente aqui o Mercado do Vale, tá certo? Motoristas desviam desse buraco para fins de evitarem danificar o veículo eles mesmos Vocês podem observar aí, os motoristas sofrem bastante dificuldades, até mesmo passam aí, no caso, pelo sentido contrário Correndo sério risco de colidir com outro carro, isso é a denúncia do nosso WhatsApp aqui da página Leste Online E aí Obrigado.